Música E aí pessoal, aqui é o Fernando da Mecânica Tomoto Uma dica aqui na hora de trocar óleo do motor da Sandero Ou dos Logan também, veículos da Renault Na hora que você for trocar óleo, sempre substitua Essa roela de pressão, que sempre que vem veículos da Renault aqui Sempre tá vazando aqui E o pessoal costuma colocar a roela errada Essa aqui não é a errada, essa aqui já tá amassadinha tudo Só que coloca desse tipo de roela Ela é meio oca por dentro, ela amassa e ela veda muito bem Se você colocar aquelas roelas lisas nesse cárter, ela não veda Então, sempre que for trocar óleo, substitua essa roela de pressão aqui Baratinho Gostosa dica? Dá um like e inscreva-se Até mais! E aí E aí E aí